Zero Santos, zero São Paulo, Robinho, com grande categoria, fazendo embaixada, olha a festa do Robinho, olha a graça do Robinho, bola pro Giovani, botou na frente, perdeu o ângulo, o Giovani cruza. Veja aí, dessa vez foi embaixada, mas já levantou a cabeça, procurou o Giovani. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma